E aí galera, tudo bem? Desculpa pela voz, é porque eu estou meio gripado, mas bora lá. O nosso assinante do nosso canal do Falcon BMS, o Humberto Silva, pediu para eu montar um vídeo do ATR, uma montagem simples para ele ver como é que se monta uma missão de régua, reabastecimento aéreo. A princípio eu tinha falado para ele que não era possível, porque eu sou péssimo para régua, ainda tem muita coisa para eu aprender ainda. Começou a montar a missão, uma coisa simples, saindo daqui, como vocês podem ver a mensagem que ele mandou aqui, saindo daqui, vamos lá para o editor do Falcon BMS, para montar a missão, uma coisa bem simples, é lógico, temos de montar e testar, para ele ver se funciona a beleza. Por isso, bora lá. The Build, nossa senhora. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem simples, opção 9 horas, condição de vitórias, 9 horas, vamos colocar um avião decolando bem daqui de Kangnung, eu gosto dessa base aqui, porque eu já, o único nome que eu ainda consigo guardar na memória. Então, vamos sair daqui, nós assim, né, o Falcon BMS, vamos criar um pacote, pode clicar aqui, ou então aqui, AD, pacote, vamos colocar em new, vamos pegar um F16C, CM, Brox 52, é para um piloto só. Vamos colocar Attack Off, Ace, vamos colocar uma missão de treino, treino, QD, treino, eu vou, eu mais dois, então vamos ser três aviões, vamos colocar três para ficar bonita a formação, né, e vamos decolar, D, a base vai ser, é, Kangnung, Kangnung, aqui, cadê você, opa, tá lá em cima, não, Kangnung tá aqui, então temos a aeronave, a, o que vai ser a missão para nós, né, vai ser treino, três aeronaves, vamos partir da base de Kangnung, e vamos partir decolando para ficar mais fácil, já que é uma missão de reabastecimento aéreo, a ideia é que você aprenda a localizar a aeronave tanque, né, por isso, bora lá, beleza, já coloquei a aeronave tanque, a princípio, seria melhor você escolher, escolher, da onde você vai decolar, por isso você tem que saber o nome da base, né, antes de fechar aqui, vamos colocar nesse mesmo pacote, a outra aeronave, que vai ser, ele pediu um KC-135, né, KC, opa, tá aqui, KC-135, Micel Refuel, uma aeronave, ele também vai sair de Takeoff, ele é Ace, e aqui, eu quero é que ele saia da base de, KC, deixa eu ver qual base que eu escolhi, K, KW, não, não, nessa aqui não, ROU, ROU, o bom é pronunciar esse nome aqui, ROUG, 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 ROUG SONG, qualquer coisa assim, né, essa base fica perto da minha aqui, vamos dar OK, pronto, já criamos a missão, se você observar aqui, esse E-Point 6, vai ser onde o nosso KC-135 vai fazer a rota, viu, de reabastecimento, então ele vai ficar entre o 6 e o 7, só que a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 6 e o 7 pra cá, vamos colocar esse plano de navegação dele, tô só puxando, viu, pessoal, bem devagarzinho aqui, ó, bem aqui, que fica pertinho da nossa base aqui, entendeu, então esse pontinho tá lá em cima, né, isso aqui é porque o programa criou automaticamente, então eu rolei aqui pra baixo, se ele ficar vermelho é porque tá errado, viu, pessoal, e vamos fazer o seguinte, opa, vamos colocar uma distância de mais ou menos 70 milhas, 80 milhas, bem perto de você aqui, perto da minha base, que aí fica mais fácil, tem que localizar ele, aqui ó, bem simplesinho, entendeu, vamos salvar aqui, vamos colocar essa aqui como 15, olha o tempo de missão que eu tive aqui de testar algumas coisas aqui, viu, teste Revo 15, beleza, salvou, escrevi aqui, ó, desculpa aí, como falei, pessoal, tô gripado, KC-135, vamos colocar a bandeira dos Estados Unidos aqui, dá ok, né, se você quiser saber a rota selecionada, você vem aqui embaixo, no táxi, ordem, seleciona aqui, mais, 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 aqui as duas aeronaves que eu coloquei para, nessa, nessa missão aqui, seleciona aqui, nossa senhora, Revoel, clica duas vezes nele, aqui a rota do tanque tá selecionada, se você quiser mudar ela, para a posição que você quer, tudo bem, esse preto aqui é porque ainda não salvou, aí você volta lá, ó, e seleciona só você, no caso aqui, eu tô na missão de treino, né, clica duas vezes, aqui é a sua rota, então vamos puxar para cá, os meus, os meus, em ponte que não interessa, porque a nossa missão aqui é criar uma missão simples de reabastecimento, e ao mesmo tempo, eu vou ensinar para você como é que localiza o avião tanque, vamos salvar aqui de novo, beleza, vamos sair aqui rapidinho, vamos voltar lá, 15, vamos olhar o editor, aqui, ó, beleza, essa é a minha rota, não tem tanta importância, porque o objetivo é criar uma rota simples, e a principal é a do do nosso avião tanque, opa, desculpa aí, é, mais, 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 seleciona aqui, clica duas vezes na rota do avião tanque, aqui é a rota dele, ó, o 7, e o 6, será a rota de refuel dele, beleza, vamos salvar aqui de novo, só para ter certeza que não mudou nada, vamos sair, e, missão, missão, 15, e vamos carregar aqui, uma coisa importante que eu vou mostrar para você, que não faz parte do que você pediu, por isso que eu pedi tempo para criar a missão, é, aqui no pacote, são duas, dois grupos de aviões, o F-16CM, do bloco 52, é o pacote 1, e o pacote 2, é um KC-135, então, os dois estão no mesmo pacote, entendeu, vamos dar play aqui, só para ele carregar rapidinho aqui, é bem provável que eu vou ter de cortar o vídeo pessoal, porque a minha NVIDIA, está dando os bugs aqui, por isso acompanha aí, prontinho pessoal, já estamos aqui dentro, bora lá Humberto, vamos ver como é que a gente localiza esses avião tanque, vamos subir, vamos decolar aqui rapidinho, lembre-se bem, o meu pacote, é, eu mais dois, né, e o outro pacote, é o KC-135, beleza, é até bom que você gasta esse combustível aqui, você tem 6 mil libras, quando você chegar no avião, quando você chegar no avião tanque, já está com o combustível bem baixo, vamos esperar que eles manessem, alinhar aqui comigo, 2, é, 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 3, 1, bom, enquanto esses caras alinham ali, né, meus alas, né, quem chamava de ala, ah não, é no, 2, é mesmo, mané, bora lá, bom, eu não sei onde está, eu não sei onde está o avião tanque, então, você pode fazer o seguinte, você viu lá que na hora que eu criei a missão, eu não coloquei o AWAC, né, é, esse foco mesmo, essa é estranha, tem hora que você, não precisa colocar o AWAC, escrevi uma coisa, aqui ó, mas mesmo assim, ele está presente, aqui ó, ou seja, ele está dizendo que não tem nenhum inimigo por perto, mas bora lá, vamos ver onde está o avião tanque, por meio na direção, né, é que é picture, não, é, vector, direção, field, acho que é isso, beleza, não, aqui ó, vector, diverge, field, 5, né, ou seja, direção, 9,5, 9,5, 9,5 é 19, né, 9,5 é 19, 9,5 é 19, 9,5 é 19, direção, 9,5, 19,5, rapaz, rapaz, do céu, 19,5, op, op, bom, ele falou isso aqui, é o 95, né, vamos ver se é esse mesmo, vamos confirmar, vector, TACAN 56Y, vamos ver se é melhor aqui, 56, TACAN 56, 56, 56Y, 56, 56, 56Y, 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 TACAN, 56, Opa, aqui ó, a direção do nosso aqui ó, mais ele tá a 110 milhas, a direção tá pra cá fi, 30 abogado viu, o TACAN tá mostrando pra cá, mas a direção em milhas, aqui ó, 109, você vê dá o 108, ó lá, eu tô na direção certa, então se eu não confia no TACAN não viu, 56, tá certo, 56, 56, vai fazer o que, vamos confirmar aqui de novo, 56, 5 né, não, 05, Sentry 1, Cowboy 1, request vector to near Slatic field, Cowboy 1, Sentry 1, Diver field available, bearing 050, 15 miles, TACAN channel, 56, X-Ray, 050, rapaz, esse cara tá dando a volta fi, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma coisa mais fácil, que esse TACAN aqui, dá-me ler fi, imagina isso a noite, vamos usar o data link, vamos ver se a gente localiza ele pelo data link, para ser mais fácil, pelo data link, se liga, vamos configurar da seguinte forma, list, para acessar aqui, enter, sec, TACAN, temos o 11, o 12, o 13, o meu grupo, vamos criar um novo pacote aqui, como você viu lá no brim, tinha dois pacotes, vamos criar um pacote de 21, vamos colocar o 21, como um avião tanque, vamos dar enter, opa, 21, 21, aí, estamos aprendendo, Refoel, Revo, e data link, ao mesmo tempo, vamos dar enter aqui, beleza, vamos mudar essa chave aqui, pera, dá um zoom aqui, não, 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 aqui, melhor, e diminuir, este aqui, segura, o seu, configuração na manete, durante um segundo, beleza, onde o cara está aqui, lembra que o nosso brief, lá, fotinho, dois pacotes, aqui, ele aqui, está na nossa direita, vamos para a direita, já achamos o avião tanque, pronto, então, criamos a missão, e ao mesmo tempo, localizamos o avião tanque, olha ele aqui, a nossa direita, bom, geralmente, esses caras, ficam, se você observar lá, tem o número de baixo dele, aquele ali, a altitude que ele está, 24 mil pés, vamos subir um pouco, aqui, é, lembre-se bem, 6 mil libras, as mancebo ali, bom, a parte de criar a missão, ficou fácil, está mais difícil, localizar o avião tanque, 16 mil, vamos maneirar aqui, senão não sobra combustível, para manobrar, vamos deixar ele subir, no ângulo maior, vamos deixar ele aqui, vamos confirmar, o avião tanque, de novo, vector, 5, e disse que está no ângulo 20, né, mané, mané, pelo datalink, ficou mais fácil localizar ele, eu diria que ele está no ângulo 30, 30, só que se ele estiver dando o bunzai, ele está certo, o bunzai, quando ele der 20, é o contrário, viu, ele deve estar falando em relação ao bunzai, ângulo 20, mais 19, está aqui, é, acho que ele está falando em relação ao bunzai, olha o tacan aqui, 95, um pouquinho para a esquerda, ele deve estar fazendo a curva, 27, mané, era, eu passei para 24, já já nós achamos ele, pessoal, mas bem, está bem visível aqui na nossa tela, onde o menino que já está a 8 milhas, um pouquinho para a esquerda, 23 mil pés, está na nossa cara aqui, não sei onde, mas está aqui, olha ele ali, mané, está correndo, vem cá, Yankee, olha ele ali, pessoal, olha ele aqui, olha ele ali, vamos dar um zoom aqui, para ver se você enxerga, pronto, pessoal, já achamos seu avião tanque, Humberto, olha ele ali, agora é aquele de sempre, o resto é com você aqui agora, aproximação, blá blá blá, blá blá blá, enfia a mangueira aí, pessoal, coloca combustível aí, porque faltou com, 5.600, vamos chegar só um pouquinho mais perto, para o vídeo ficar bonito, Humberto queria uma missão simples, eu fiz uma missão simplesinha, criei lá e mostrei para ele, como é que localiza o nosso avião tanque, através do datalink, através desse tacan aqui, está difícil, beleza, tacan 56 Yankee, tá certinho, não entende, aqui está certo, bom, se tiver errado, o pessoal vai comentar no vídeo, pronto, pronto, aí Humberto, sua missão simplesinha, escrevi uma coisa, abertura do tanque de combustível lá fora, rapaz, esse cara não está andando não, ele está voando que nem um jato, he he, para aí, Fê, está fazendo uma curva, pronto, seu Humberto, está aí, seu avião tanque, espero que o vídeo não tenha ficado longo, era só para criar uma missão no mapa, como a gente não deixa de ir, por menos, ao mesmo tempo, aprendemos um pouco de datalink, simples e rápido, e nosso avião tanque está aí, agora é com o Humberto, é ele que vai reabastecer, meu trabalho é só trazer ele até aqui, o resto é com ele, porque eu ainda tenho muito que aprender ainda, o nosso amiguinho já está ali no radar, beleza, pacote 21, 24 mil pés, Prontinho, só para não perder o hábito, deixa eu só chegar perto dele ali, vamos ligar as luzes aqui, para piscar tudo, para ver se não tem problema, e é isso aí, Humberto, está aí, seu avião tanque, KC-135, fácil, né, é isso aí, é isso aí, né, Olha como é que o bicho embalanga Turbulência Vamos tirar o piloto automático Aqui só na unha Oh gripe Camo, 11, cowboy, 11, request clearance to refuel Cowboy, 11, camel, 11, enable Mano, 11, Columado, 12, 관u, 11, CT, Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 E aí Sentry 1, Cowboy 1-1, request vector to nearest Lanikfield Cowboy 1, Sentry 1, Deverfield available, bearing 0-9-5-10 miles, TACAN channel, G6, X-ray 26-Y E aí 26-Y Cllr E aí E aí Espera ele virar aqui, vamos ver o que que vai dar. Ou ou ou, isso nem virar não, isso é manobrar. Não, 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 não. Por baixo, por baixo. É, vai bater desse jeito. Deixa ele passar na frente. Vai filho, passa. Isso, passa. É isso ai. Mas senhores, a ideia é que ele ia abrir essa mangueira ali, não sei porque ele não está abrindo. O que que eu fiz de errado? Falei pro Humberto que não é só criar a missão. Ah sim, ele estava manobrando, senhores. Ah, meu Deus do céu. Sabe esperar, né? Olha lá a mangueirinha lá, senhores. Desculpa aí Humberto, como falei, tinha de fazer a missão e testar, né? Pra ver se funcionava, né? A teste, lembra quando eu falei pra você daqueles dois pontos de navegação? É, durante aqueles dois pontos de navegação que ele, que ele vai executar o reabastecimento, né? Sai dai ô Mancebo, é eu filho. Sai dai cara. Aqui ó, meu ala aqui ó. Querendo pular a fila, pode filho? Vem, vai lá filho. Sai dai cara. Essa missão ficou longa demais. Pronto, agora é só fazer aqueles procedimentos básicos. Se aproximar, se aproximar devagarzinho e reabastecer. Valeu Humberto, espero que tenha ficado simples como você pediu. Só queria testar esse aqui pra ver se está funcionando de beleza. Então, criamos a missão. Localizamos o avião tanque, se bem que através desse tacã aqui a coisa tá feia, viu filho? Eu acho que é porque é da aeronave que você escolheu. O KC-135. O tacã aqui não tá batendo bem. Mas, tá aqui pessoal. Só chegar ali e se conectar. Vamos chegar só mais pertinho ali, pra ficar bonito na foto, pra encerrar o vídeo. Hehehehe. Aí ó. Missão cumprida. Criar a missão. Opa, opa. E mostrei como é que se localiza esse cara aqui. Valeu Humberto. Fui. 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 Fui.